5 de Novembro de 2028 21 e 42 Ah, já estão todos a borrifar-se para a arte Só querem saber de quanto dinheiro se pode ganhar com ela Anda lá, vamos enfrascar esta excitação e estas outras tretas todas da arma seda Ok, vambora, deixa eu ver aqui rapidinho Preparar a noite do carro Ok, leva o carro para a sala de estar Ok, aqui na frente O whisky simples, como sempre Como sempre Onde é que eu tenho que ir? Está ali Serve um whisky, ok Não estou vendo aqui mais nada É o único objetivo que a gente tem Ok, mas você sabe o que o doutor diria Ah, ele pode ir cagar à mata Já tenho idade para escolher a minha medicação Eu acho que ele Esse cara vai morrer E esse vai passar a ser perseguido pelo filho Foste tu que deixaste a luz do estúdio ligada? Não, não, não deixei não Chama a polícia Polícia de Detroit, qual é a emergência? Daqui é o androide de Carl Manfred Avenida Lafayette 8941 Regressamos a casa e as luzes estão acesas É possível haver intrusos Vai um carro patrulhar caminho Vamos ver o que se passa Ok Marca-se, não Eu também vou contigo Não é boa ideia Mas, vambora lá É o filho Leo O que estás a fazer? Recusas-te a ajudar-me? Eu ajudo-me sozinho Nem acredito que as pessoas pagam por esta merda Não toques Olha, isto vai ser tudo meu Mais tarde ou mais cedo Pensa nisto como pagamento antecipado da herança Marcas, afasta o Leo daqui Tira-o daqui para fora Só lá e embora, ok Isso não vai ser bom Ser razoável, Leo Isto não te leva a lado nenhum Estás sempre a dizer para eu me ir embora O que se passa, pai? Não sou bom que chegue para ti? Não sou perfeito como esta merda aqui? Já chega Para fora E já Esta coisa é tão especial Porquê, hein? Tem o quê mais do que Deixa-o em paz Anda lá, quero ver o que faças Marcas Não te defendas Estás a ouvir? Não faças nada Anda lá, abate-me Estás à espera do quê? Pensas que és um homem? Age como tal Chega O que se passa? Não tens tomate? Chega, Leo Chega Estás com medo de responder, meu filho da puta? Ok Parece que é a mesma coisa A gente tem que Sair do Matrix Oh, claro, é verdade Esqueci-me, tu não és uma pessoa Não passas de um monte de plástico de merda Não, Leo Deixa-o em paz Escuta, pai Eu vou acabar contigo Depois serei só eu e o meu pai Eu vou desfazer-te em bocados E ninguém quer saber Tu sabes porquê? Porque não vales nada Estás a ouvir-me? Não és nada Carl, não Carl, não 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 Por favor, aguento 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 Lembra-te, Marcus Não deixe que ninguém Te diga quem tu és Não pode Não 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 Pai Não Por favor A culpa disto é só tua Se não fosses tu, isto nunca teria acontecido O androide Foi o androide Obedecer ao calço Se eu não obedecesse ao calvinho é para aqui Bora lá então E agora é que alguma coisa deve acontecer Leo O que estás a fazer? Recusas-te a ajudar-me ou ajudo-me sozinho Nem acredito que as pessoas pagam por esta merda Não toques Olha, isto vai ser tudo meu mais tarde ou mais cedo Pensa nisto como pagamento de antecipado a herança Marcus, afasta o Leo daqui Tira-o daqui para fora Ok, vambora Posso a Leo sair? Vamos lá Ordenar Leo, não dificultes as coisas Ouve o teu pai Tu tens de ir Já Estás sempre a dizer para eu me ir embora O que se passa, pai? Não sou bom que chego para ti? Não sou perfeito como esta merda aqui? Já chega! Para fora! E já! Esta coisa é tão especial, porquê? Tem o que mais do que... Deixa-o em paz Anda lá, quero ver o que faças Marcus Não te defendas, estás a ouvir? Não faças nada Não defenda? Espera aí, claro que eu faço Anda lá, abate-me, estás à espera do que? Penses que és um homem? Age como tal Chega! O que se passa? Não tens tomates? Chega, Leo! Chega! Estás com medo de responder? Se ele não tem, é uma máquina Tem agora, a gente sai do Matrix É mesmo isso, vambora Vai, vai, X Vambora, Marcus X de novo Vamos sair do Matrix Vambora Esse cara vai levar uma Curioso, mano Agora o bicho vai pegar Ah, claro, é verdade Esqueci-me, tu não és uma pessoa Não passas de um monte de plástico Não, Leo, deixa-o em paz Escuta bem Eu vou acabar contigo Depois serei só eu e meu pai Empurrar Ah, ups Leo Oh, meu Deus Leo Meu filho Carl, eu Eles vão destruir-te, Marcus Tens de fugir Sai já daqui Explica Cala-se Lembra Pedi Explicar Acabora Não, por favor Eu não quero deixá-lo Eu não consigo Não me obriga deixá-lo Foge Já Vambora Foge logo, maluco Sai daí Marcus Que ninguém se mexa E é isso aí, galera Episódio completo Como isso aqui foi mais rápido Eu resolvi fazer os dois No primeiro, o Marcus Levava um tiro E no segundo, o Marcus Também Levava um tiro Galera, eu vou nessa Quero agradecer a todos Por terem assistido Deixar os vossos likes E comentários Principalmente os comentários Que é assim que eu percebo Se vocês estão gostando De uma série Ou não Eu vou nessa Valeu, falou E fui